E amanhã eu vou me arrumar assim pra fazer a live, hein, gente. Ó, a live não é show não, tá, gente? A live é aqui no Instagram, ensinando a fazer uns drinks, mara. Que faz um tempo que eu não dou uma... Entendeu? Faz um tempo, menino, uma saudade. Tá batendo uma saudade. Aí eu falei com a galera de beats, a gente vai chamar um bartender ou uma... É uma mulher, não sei. E vai me ensinar a fazer uns drinks, vai ser mara. E aí a gente vai ficando aí, bebendo durante esse tempo, né, essa live. Se eu ficar bêbada, ficou assim, não tem... Falei pro assessor não se meter nisso, que internet é terra de ninguém. A gente... É isso aí, gente. Ficar bêbada. Mas não é show não, tá, gente? Eu ainda tô calculando uma maneira como que faz uma live legal de um show pop. Não é à toa que as pessoas que fazem, cantam músicas assim, dançantes, não tão fazendo live. É porque não... Pensa aí. Pensa aí. Você canta música, né, pra galera agitar. Como é que você vai? E aí? Vamos lá! Como é que você dança? E aí? Cadê o... Entendeu? É diferente esse babado. Então eu tô vendo aí de uma maneira, porque eu não quero fazer acústico. Eu quero fazer dançando animado. Meu negócio é lá em cima. Ou então não sei. Vamos ver o que eu faço. Vou pensar. Vou pensar. Tô pensando aqui em uma maneira de fazer uma live musical. Sem eu chamar um monte de gente pra onde eu tô, tá? Porque não tem essa, amor. A live produzida, com a boa luz, o negócio vai chamar gente. Vai chamar gente. Entendeu? A ideia não é não chamar gente? Então, se eu chamar gente... Aí, já... Aquela pauta que a gente já conversou, né? Então eu tô pensando ainda uma equação. Enquanto eu não encontro essa equação, eu vou ensinar a fazer uns drinks mesmo amanhã. Vou tomar um, mas eu comigo mesma. Tomar um, mas eu comigo mesma. Com vocês também. Vai que... Né? Vai batendo esse drink e eu vou chamando gente pra fazer esse live comigo no Instagram. Não sei. Vou chamar só quem tiver feito o drink junto. Tá louca. É... Vou me arrumar pra fazer essa live, que eu quero ficar bonita me olhando assim, ó. Coisando meu cabelo. Me coisando. Tá? E outra coisa também. Vocês querem... Eu posso ensinar a fazer a sua maquiagem ao vivo antes. Querem? Bota aí, sim ou não? Que hoje me deu um negocinho de fazer coisa. Assim, eu comecei a fazer, né? Que eu tive que fazer. Pra gravar um negócio que eu tava gravando aqui. Aí já me deu um ciricutico. Já tá me dando vontade de fazer coisa. Mas até eu começar a gravar, eu tava deitada jogando The Sims de novo, tá? Inclusive, hoje construí uma mansão babado. Inclusive, eu vou voltar a jogar aqui, tá, galera? Porque eu me sinto útil. Uma tarde aqui, eu sento ali, eu construo uma casa, eu faço uma família, faço filho, namoro, caso. Arrumo um emprego, vou trabalhar, volto. Muita coisa num dia só. Então, vou voltar a jogar pra eu me sentir na minha vida normal. Fazendo 700 coisas num dia só. The Sims. Tchau, mãe. Eu vejo vocês na live. Vou ver se eu ensino essa maquiagem aqui. Esqueci de botar o sim ou não, né? Mas vocês vão botar que sim, então não precisa de enquete, não. Vou ver se eu chego aqui antes umas três da tarde pra testar a maquiagem. Fazer a maquiagem com vocês. Vamos ver se amanhã eu acordo desdisposta, vontade de viver. Depois eu assisto drinks no dia seguinte, se eu acordo e faço academia. Entendeu? Vamos lá. Oi, Plínio. Olha, gente. Oi, filho. Magreça. Oi, Magrelinho. Oi. Magrelho.